O povo de Rolândia, olha aqui o prefeito que nós tem aqui, ó Tá vendo isso aqui? Os meus alfaces aqui, entregando alface de carro O trabalhador querendo trabalhar, não tem prefeito aqui nessa cidade Olha aqui o que eu tenho aqui, ó Tiraram a Tesla lá dentro da caixa d'água, tá vendo a caixa d'água ali? E jogaram aqui, ó, no meio da estrada Isso aqui é uma pouca vergonha O que eles tão fazendo com o dinheiro que entra aí? Tá indo pra praia? O que que tá fazendo aqui? Meu carro tá do lado, ó Eu tô tentando trabalhar Olha a situação aqui, ó Criança sem ir pra escola E trabalhador sem trabalhar Porque não tem prefeito Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado Para receber as notificações dos próximos vídeos